E a entrevista de hoje é com o empresário Flávio Doria da Multiclima, que vende, presta manutenção e instala ar-condicionados. Mas hoje ele está aqui para falar de um outro assunto. Ele vai falar sobre um produto que pode trazer mais qualidade de vida para você, para a sua casa. Flávio, é verdade que um aspirador de pó pode proporcionar mais qualidade de vida? Como é isso? Como funciona isso? Bem, primeiramente, ele não é um aspirador de pó. Ele tem as funções do aspirador de pó e ele é muito mais. Porque o que acontece? Ele é como se fosse um pulmão eletrônico na sua casa. Ele higieniza, ele purifica e ele pode aromatizar. Ou seja, ele tem várias funções baseadas na filtragem à água e também uma segunda filtragem, que é o filtro EPA, que é um filtro cirúrgico que realmente elimina as partículas e impurezas que a gente não vê que estão no ar. Ou seja, ele tem as funções do aspirador e muito mais. Ah, então isso significa que as pessoas agora podem ficar mais tranquilas e ter tapetes em casa, sofá, em qualquer lugar que você pode utilizar esse produto. Inclusive, vocês podem conferir aí em casa as imagens do produto em ação do aspirador, que não é um aspirador. Mas ele realmente traz que benefícios são esses. Bem, o Ritelo, como você mesmo citou, ele é muito utilizado para quem tem problemas alérgicos. Porque ele realmente faz uma limpeza a fundo e criteriosa. No caso que você citou, os tapetes e carpetes, ele tem até um acessório específico para esse segmento. Ou seja, ele realmente tira toda a impureza, para numa filtragem à água e não volta nada para o seu ambiente. Mas não só carpetes, como os estofados, almofadas e colchões, ele faz a higienização completa. O aspirador, ele não consegue tirar todas as impurezas e, ao mesmo tempo, ele está por trás, ele está voltando para o seu ambiente a impureza que, teoricamente, ele tinha tirado. E, além da filtragem dele, não ser eficaz, porque a filtragem dele é o papel, dependendo do aspirador, ou aqueles filtros de tecido. Então, a grande diferença que tem do Ritelo para os demais é a potência do equipamento e o tipo de filtragem. E não é somente em sofá e em tapetes que eu utilizei? Não. Você faz a higienização de colchões, você elimina bactérias, ácaros, diversas partes nocivas que a olho nu você não vê, mas que, quando você solicita uma demonstração do Ritelo, você vai ver que estão morando com você. A classe médica já aprova esse sistema? Já. A Associação de Alergologistas do Brasil já aprova e certifica o Ritelo e infectologistas também fazem a especificação. Foi a partir de uma visita num alergologista que eu cheguei no equipamento, porque meus sobrinhos eram alérgicos, e o alergologista já indicava o Ritelo. E a partir dali, a respirar, porque para quem realmente é alérgico, você utilizando, você sente muita diferença. Além da limpeza como um todo na sua casa. Um carpete realmente fica muito bonito na sua casa, mas se você não tiver uma manutenção devida, ele pode ser uma coisa contrária. E você tendo o Ritelo, ele tem um acessório que limpa o tapete por completo e tem até para diversos tipos de tapete, desde o mais simples até o tapete persa. E é simples o manuseio? Muito fácil. A pessoa que seja designada na casa para fazer a operação é muito explicativa e o dia a dia de uso é como... a utilização é como se fosse um aspirador. Ah, entendi. E as pessoas podem encontrar aqui em Natal mesmo? Pode. Eu já estou trazendo direto do importador lá de São Paulo. E se vocês precisarem, é só ligar lá para a empresa, lá para a Multiclima, é 361-2222 e você pode agendar a sua visita sem compromisso, sem custo nenhum. Que bom então, Flávio. O Ritelo com certeza pode proporcionar, pelo que eu estou percebendo, mais qualidade de vida para as pessoas. Você que está em casa pode aí então conferir o produto em ação, né? Pode conferir o que o Ritelo é capaz de fazer. E eu te agradeço desde já a sua visita aqui conosco no Arte Design. Muito obrigado. Não deixem de ligar e fazer sua demonstração. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri